Terça-feira. Vamos dar uma passada então no nosso site, conferir mais uma reportagem. O candidato a vereador no Rio Grande do Sul declarou ter mais de... Quê? Ter mais de 40 trilhões de reais em bens. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Estou vendo umas declarações aqui e estou vendo que... Eu acho que... Eu estou vivendo errado, né? Porque tem muita gente muito rica nesse país. Esse dinheiro só não cai na minha conta, mas acho a conta de muita gente. Estou falando de um candidato a vereador de Canoas no Rio Grande do Sul. Declarou à Justiça Eleitoral que possui uma casa... Gente, que casa é essa? De 40 trilhões de reais. O valor faria dele o homem mais rico do mundo. Deixa eu ver aqui a foto dele. Ó, está com pinta, hein? Estou falando do candidato a vereador Antônio Tocin Gomes. A defesa do candidato solicitou correção do valor. Infelizmente para ele, né? Ele não tem 40 trilhões de reais. Eu já estava aqui achando estranho. Até não sei visualizar o que é 40 trilhões. Nessa segunda-feira, o advogado do candidato a vereador, que é do MDB, o candidato, disse à Justiça que o imóvel, na verdade, vale 400 mil reais. O que também é um dinheiro ok, né? Mas está bom. Está bom uma casa de 400 mil, né? Mas ele declarou que tinha uma casa de 40 trilhões de reais. O Wal tentou contato com o candidato a vereador. Se ele retornar... Opa, abri aqui alguma coisa. Se ele retornar, a gente atualiza a reportagem no site. O homem mais rico do mundo possui o patrimônio 35 vezes menor do que afirmou na declaração esse candidato a vereador gaúcho. Mas, na verdade, ele não tem uma casa de 40 trilhões. Ele tem uma casa de 400 mil reais. Parabéns por isso. E me sinto mais dentro do padrão da realidade, né? Não tão pobre assim. Porque já estava me sentindo aqui mais pobre ao ver os candidatos, né? Tem muito candidato milionário nessas eleições. Também há aqueles de menor renda, enfim. Mas é algo importante de saber, tá? Porque depois de quatro anos, se o candidato for eleito, você pode acompanhar. Como é que foi a evolução patrimonial? Está batendo com aquele valor antigo? A remuneração que ele ganha está batendo? Será que... Ou tem alguma coisa errada? É importante por isso que essas declarações são feitas, né? E são tão exigidas. Inclusive, em São Paulo, o Pablo Marçal disse que vai ter que fazer uma correção porque houve ali uma omissão de parte do patrimônio. E essa é uma exigência, né? Que é feita no momento em que o candidato, a pessoa, se propõe a um cargo...